Olá, meus amigos nutri-alimentados, tudo bem com vocês? Hoje é esse sabadão aqui e final de semana a gente costuma se juntar aqui para fazer uma comidinha boa. Hoje eu tô na casa da minha irmã e vamos lá fazer um caril vegan, né? Vegano, sem nada de origem animal. Outro dia ela comeu em casa, gostou muito e já faz dias que ela tá me achando as paciências para fazer e hoje eu vou fazer aqui na casa dela. Eu vou ter os ingredientes aqui na mesa e vou mostrar para vocês. Então vamos lá os ingredientes para o caril, tá? É um caril vegan, né? Não tem nada de origem animal. E claro que eu não vou usar tudo, tá gente? Depois eu vou dando as proporções. É que eu vou fazer tamanho família aqui, que eu tô na casa da minha irmã. Eu fiz outro dia, eles gostaram. Então o que nós vamos usar? Essa soja texturizada, né? Que parece até uma carnezinha picada, moída, né? Que parece que é muito bom, nós vamos usar isso. Vamos usar esse cogumelo branco, nós vamos fatiar. Aqui tem um tofu, mas é um tofu... Procure comprar esse tofu fresco, tá gente? Não compra aqueles tofu desidratados, não. Então é um queijo de soja. Vou usar um pouco de ervilha, um pouco de brócolis, né? Porque eles falam brócolis. Vou usar um pouquinho de coentro, leite de coco, cebola, alho. E aqui são os temperos do caril, no caso, né? Aqui eu tenho o curry, né? Curry, né? Depois aqui tem alguns temperinhos indianos, pimenta e tal, que daí vocês podem misturar. Agora vamos fazer o passo a passo, mas basicamente é isso. Eu vou estar fazendo... Aqui em casa nós somos cinco pessoas, então vou fazer um tamanho meio que família, mas daí é só vocês reduzirem. O primeiro passo é pegar a soja texturizada. Lembra que eu falei pra vocês? Eu estou fazendo um tamanho família aqui, porque estamos cinco pessoas. Mas a primeira coisa é hidratar. Ela vem sequinha, assim, no pacotinho, tá? Então aqui eu vou utilizar duas chábinas, tá? Duas xícaras de soja. E vou colocar água bem quente, eu já deixei aqui a água, até cobrir ela, tá? Só pra hidratar e amaciar, vou colocar mais um pouquinho. Vai ficar uns 30 minutinhos aqui de molho. Enquanto ela fica de molho, é o tempo necessário pra gente picar os outros ingredientes. Na primeira parte que eu mostrei, eu tinha esquecido da cenoura, mas tá aqui. Duas cenouras médias, tá? Tá fatiada diagonal, assim, fatias, tá aqui. O que eu vou ocupar? Duas chábinas de ervilha congelado. Coisas assim, que a gente tem na geladeira, no frigorífico, né? Aqui, uma mão cheia de brócolos, né? O tofu, eu já deixei picado em quadradinhos, quadradinhos grandes, assim. Agora eu vou picar a cebola, uma cebola inteira, descasquei aquela cabeça de alho. Aqui tem o coentro e o cogumelo fresco, tá? Primeiro eu vou picar aqui a cebola. Uma dica bem legal quando você vai picar a cebola, eu descasquei. Você pode até deixar aquela partezinha aqui de trás, mas eu acabei descascando tudo. Então, assim, você não vai fatiar ela até o fim, que é uma forma melhor, ó, pra quem aí tá começando aí na cozinha, né? Ó, vou cortar as fatias assim, mas não vou separar ela aqui no fim, ó. Tá vendo? Vou deixar ela presa. Então, vou cortar aqui. Agora eu vou cruzar aqui, né, pra sair os cubinhos. É isso. Agora é só segurar aqui. Não quero cortar muito grande também, porque eu não quero que fique pedaços muito grande. Eu vou refogar primeiro, tá, gente? Mas, basicamente, é assim que eu vou cortar a cebola. Ó, minha cebola está picadinha, meu alho também. Eu fui esfateadinho, tá? Olha quanta coisa aqui com vitamina C, né? Que são coisas anti-inflamatórias, né? No caso, alho, cebola, brócolis, né? Todo, ervilha também. Então, todas essas coisas verdinhas aqui são muito importantes pra gente comer, principalmente no inverno. Eu coloquei um azeite, tá? Antes que as pessoas falem, né? Porque eu peguei uma biga de uma panela aqui e espalhei um pouquinho de azeite. Eu coloquei até um pouquinho mais porque é uma gordura boa. E como a gente não tem nada de origem animal, vai ajudar a dar aquela suculência no nosso prato, tá? Então, aquela cebola inteira. Ainda está meio frio, mas eu quero que frita lentamente pra ela ficar bem gostosinha. Eu vou espalhar ela aqui. Então, assim, sempre quando a gente for fritar alho e cebola, gente, você sempre frita a cebola primeiro porque ela solta água e tudo. E daí, se você colocar o alho e a cebola junto, o alho vai queimar e a cebola vai ficar ainda crua, ainda não vai estar no ponto. Deixa eu pôr esse alho no meu panelinho aqui. Então, é muito importante. Primeiro frita a cebola, depois acrescenta o alho. Enquanto eu faço isso, a nossa soja já começou a hidratar, já ficou maciazinha, tá vendo? Então, enquanto eu faço isso, agora eu vou fazer a parte dos cogumelos, tá? Enquanto vai fritando, eu vou preparar aqui os cogumelos, que é um tempo, né? Então, o que eu faço? Acá em Portugal, a gente compra o cogumelo fresco, esse branco, de Paris, qualquer um outro. Compra ele inteiro e compra ele também já laminado. E também tem congelado ou em lata, mas claro que sempre em natura, de uma forma natural, é sempre mais saudável. Eu prefiro comprar sem estar fatiado, porque daí ele não foi tão manipulado, tanta gente pôs a mão nele. A estufa de cogumelo, geralmente ela é feita naqueles madeiras apodrecidas, eles criam o próprio fumo pra aquilo crescer. Então, não precisa muito lavar, lavar, é só mais dar uma higienizada. Eu deixei uma bacia aqui com água quente. Eu vou colocar aqui, ó, uma, duas colheres de vinagre. Não pode ser o vinagre que você tiver, esse aqui é de sidra. Vou misturar e agora eu vou laminar os meus cogumelos, ó. Vou tirar a pontinha, se tiver meio que pretinha, e vou cortar ele de assim, ó, de comprido, tá? Pra ficar fatiadinho assim, bem bonitinho, ó. E vou jogar dentro da minha água pra deixar um pouquinho de molho pra ele dar uma higienizada antes de eu colocar na minha receita. Ó, a cebola já murchou bem, né, ó, já tá bem murchinha. Aqui todo mundo gosta de cebola, não se importa dos pedaços, né, cara, um pouquinho maior. Como ainda vai cozinhar caldo e tudo mais, assim é o suficiente. Agora eu vou colocar minha cabeça de alho, tá? Fatiadinha. Já vai começar a aromatizar aqui. E agora eu vou escorrer a soja, ó. Ela já hidratou o suficiente, já vou mostrar pra vocês como eu faço. Enquanto ela tá dando mais uma fritadinha aqui no meu alho e na minha cebola. Ó, coloquei um escorredor de macarrão aqui, de massa, né? Ó, vou jogar a soja aqui. Ó, tá bem hidratada, ó. Ó, ó, tá vendo? Eu vou exprimir, tirar toda aquela primeira água dela. Ó, isso. Pra ela ficar bem sequinha. Fica parecendo mesmo uma carninha moída. Vou dar mais uma lavadinha nela. Ó, tá vendo lá que tá saindo uma aguinha bem branquinha lá do lado, ó. Tá vendo? Ainda tem... Isso daqui dá um gostinho um pouco mais forte na soja. Então é bom espremer, lavar. Agora ela já tá toda molhada de novo. E agora eu vou espremer bastante. Tem que ser na mão mesmo, ó. Apertar ela. Aí conforme eu for espremer, eu vou voltar aqui na vasilha, ó. Ela tá bem sequinha. Vamos lá de novo, ó. Ó, saindo bastante água. Ela chupa, né? Ela é meia porosa. Isso. Vou tirar toda a água dela. Eu falei pra vocês que rendo? Então não dá pra pegar um pacote não, senão não dá muito. E a soja desse jeito aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer hambúrguer, eu posso fazer almôndega, né? Tudo que eu colocaria uma carne picada, ela pode ficar no lugar da carne picada. E fazer um prato aí vegetariano ou vegano, caso você queira, né? No caso aqui, o nosso é vegano. Vamos lá para o fogão, Calebinho. Ó, nossa, você porra já tá querendo é queimar. Queimar um pouquinho. Vamos jogar nossa carminha aqui. Vamos refogar agora junto aqui, deixa eu baixar o fogo. Isso. Vou refogar aqui, fritar um pouquinho ela com a alicebola. Ela tá já colando. Vou pôr mais um pouquinho de azeite, porque eu tô querendo colar no fundo aqui da panela. Sempre que a gente for mexer com soja texturizada, ou seja, aquela de bolinha, a hora de refogar eu sempre coloco um pouco de molho de soja, que seria aí o shoyu, né? Isso vai dar uma corzinha pra ela, mas bem pouquinho, tá, gente? E vai dar mais ainda impressão que é uma carne, mais sabor. Aqui a minha irmã, por um acaso, não tem, mas se você tiver a páprica fumada, ou defumada, né, você poderia estar colocando uma pitadinha bem agora, nesse momento, tá? Aqui que eu vou colocar a próxima coisa, que eu vou refogar junto. Vou colocar o nosso cogumelo lá, tá vendo? Ficou de molho na água. Vou só simplesmente tirar daqui, colocar ele aqui pra refogar junto com a nossa soja. E aí eu vou assim por ordem. Como são legumes congelados, eles já estão todos pré-cozidos. Eu não preciso de deixar eles muito tempo, ou cozer muito tempo. Então esse próximo passo aqui é uma coisa bem rápida, né? E vocês perceberam que eu não coloquei sal, pimento, não coloquei nada ainda. Daqui a pouco é que nós vamos temperar. Já vou colocar a cenoura, que a única coisa que tá fresca aqui é a cenoura e crua. Então ela vai levar um pouquinho mais de tempo pra cozer, né? Então, agora, deixar aqui dando mais uma refogadinha. E já vou colocar o leite de coco. Eu vou usar duas latas de leite de coco. Não é light, mas se você quiser fazer uma coisa com menos calorias, você pode fazer também, tá? Já vou colocar o leite de coco. Lembrando que aqui você pode reduzir pela metade, tá, gente? Eu tô fazendo uma receita meio que dupla. Porque a família come com força aqui. Já vai ter as duas latas de leite de coco. Isso. E agora eu vou colocar duas latas de água. Com a mesma medida, né? A mesma medida da lata. Vou colocar uma. Duas de água. E agora vamos deixar aqui um pouquinho e deixar ferver. Daqui a pouco nós vamos passar pro próximo ponto, que é colocar o caril e os outros temperos. Aqui nós vamos fazer o caril, né? Eles chamam de caril aqui. A gente, essa especiaria mais forte, a gente chama de curry aí no Brasil. E no Brasil, no Japão, eles acabam chamando de curry. Mas é uma junção de ervas indianas aqui, de raízes indianas, né? De temperos. Então, aqui eu vou usar essa colherinha de cafezinho, ó. Tá vendo? A menorzinha. Só que eu vou usar a medidinha do cabinho. Eu vou pôr uma medida de cada e depois aí você tem que experimentar. Porque o que faz o gosto é a picância. Então, aí é de cada um, no caso, né? Então, eu vou colocar aqui. Uma. Duas de açafrão. Essa daqui que é uma mistura de especiarias, eu vou colocar só uma, mais cheia, tá? Ó. Esse aqui, no caso, seria cominho e algumas pimentas, que é uma especiaria indiana. Esse aqui é gengibre em pó. Vou colocar aqui, que vai dar uma picância. Vou virar aqui e vou colocar uma colherinha de sal, que eu tô usando sal rosa. E agora vamos mexer, já vai dar uma corzinha amarela, bem gostosa. Vamos ver qual o sabor aí que vai dar. E daqui a pouco, eu vou pôr o curry, que é o caril aqui em Portugal. Que realmente vai dar gosto pro nosso caril aqui, né? É aquele que eles chamam de caril, é o curry. Vamos lá. Agora eu vou colocar com essa ponta aqui, tá, gente? Ó. Uma. Duas colherinhas. Agora eu vou mexer, vamos ver qual é o sabor que vai dar aqui, tá, gente? É, na verdade não vai dar pra saber o sabor que vai dar. Sim, aí eu vou ver se o sabor tá bom e se vamos colocar mais, porque geralmente eu faço no olhômetro, né? Mais um pouquinho, pra mim pode pôr mais uma colher aí na sua casa, você vai decidir, tá, gente? Mais uma. E eu vou colocar mais uma pitadinha aqui de gengibre pra dar mais uma picância, ó. Uma colherinha de gengibre. E mais um pouquinho de sal. Tá parecendo a Ana Maria Braga. É. Nossa, gente, eu queria tanto que vocês pudessem sentir o sabor, mas vocês não vão poder, vocês vão ficar só na vontade. Ficar só na vontade. Ó, agora como a gente já colocou as ervinhas assim, vamos ver, vamos lá pro B experimentar. Aqui. Tá bom, Bê? Precisa de mais? Uhum. Precisa de mais? Mais caril? Uhum. Então vamos lá, mais uma de caril. Tá faltando o picante, você tá... Mais picante. Depois nós vamos achar uma pimentinha aqui. Mais uma de caril. Agora eu já vou colocar, ó, as ervilhas, tá? Porque elas ainda estão meia pré-congelada. Enquanto ele acaba de dar mais uma fervidinha, vamos pôr os legumes, porque talvez pode ficar um pouco mais aguado por causa dos legumes. É isso que tá acontecendo. E depois a gente acaba de acertar, né, filho? A gente precisa apurar um pouco mais. É, agora vamos esperar apurar mais. Eu vou colocar um boiadinho de coentro já pra... O tofu a gente só coloca no final, tá, gente? Porque o tofu não precisa de cozinhar muito. Aí. Agora vamos deixar, dar mais uma fervidinha. Vamos ver os sabores todos aqui se difundirem. E depois a gente coloca mais uma picanciazinha nele. Já começou a ferver, ó, tá vendo? Já ferveu, já tirou bastante o líquido que tinha nos próprios legumes congelados. Ó, como que já ficou tudo inteirinho, ó, certo? Só que ele ainda tá mais aguadinho. O pessoal aqui em casa gosta de ele mais grosso. Como... Pra ele ficar grosso, você teria que fazer só com leite de coco, mas fica bem enjoativo. Não é muito agradável o nosso paladar aqui, né? Que não somos indianos, vamos dizer assim. Então o que eu fiz? Eu coloquei duas colheres de amido de milho, dissolvi com um pouquinho de água. E vou pingando aos poucos aqui. Mexendo. E vou ver qual é o grau, né, que eu quero que fica... Eu acho que a levedura de cerveja lá também ajuda, né? Isso. É, aqui na tia não tem, mas naquele dia eu coloquei a levedura de cerveja, que é o que ajuda... Cervada, né? Não, cerveja de cerveja. Levedura de cerveja, é. Que, além de dar aquele gostinho meio queijo, meio assim, ainda fica mais engrossadinho. É, fica mais grossinho. Assim, como eu não tenho, eu tô usando o amido, tá, gente? Quem não tem também em casa, não tem a levedura, pode fazer. Outra dica importante é assim. Aquela hora nós colocamos as especiarias e eu experimentei, o Caleb experimentou, ele achou que tava pouco. Mas depois que ferve, mistura tudo, o sabor acentua. Então não vai assim, já jogando, mexe, experimenta e acha que tá bom, não. Deixa sempre, cada vez que você acrescentar as especiarias, deixa ferver um pouquinho, deixa se misturar tudo, pra depois você ver... Aqui acho que vai ocupar as duas colheres. Pra depois você ver como é que vai ficar o sabor. Porque se você não é acostumado a comer o caril, vai devagarinho, aumentando o curry, aumentando o cominho, o açafrão. Até você achar o ponto que é bom pra você, tá? Aqui, ó, já deu uma leve engrossadinha no caldo, ainda vai engrossar mais um pouquinho. Já vou colocar o tofu, pra ele já encorpar aqui no nosso molho. Que agora não vai precisar de ferver muito. Depois que encorpou, a gente ainda vai colocar mais uma colherinha de caril no nosso, tá? Que aqui o pessoal gosta mais picantezinho. Eu vou colocar aqui uma mão cheia de amendoim, ó. Que é gostoso ter uma castanhazinha. Pode ser a amêndoa ralada, ralada não, em fatias, né? Da outra vez a gente fez com a amêndoa laminada. Mas hoje não tinha amêndoa, tinha amendoim, então vamos com amendoim. Não achei que ficou pouco ainda. Você acha? Deu por mais uma mão? Então vamos por mais uma mão de amendoim. E agora vou colocar o restante do meu coentro aqui. Deixar ferver só mais um pouquinho, ó. Tá vendo que já engrossou? Não precisa de ficar um mingau, tá gente? Não é pra ficar um creme. É só pra dar consistência, assim, no molho um pouquinho mais. Só mais dois minutinhos e já tá ok. Você pode comer só o molho, assim, molhar com pão. Pode ser pão integral, pão aletegiano, mas tem o próprio pão. Que é o nã, que é o pão indiano, que vocês podem comer também. Aqui em casa hoje a gente fez umas batatinhas ali assadas. E vamos comer só o molho, assim, com pão mesmo. Prontinho, ó. Nosso caril ficou perfeito, ó. Meio grossinho. Todos os legumes inteiros, sem nada espedaçando. E agora eu servi aqui uma porçãozinha. Que essa bendita aqui, né? Que fez eu fazer aqui na casa dela pra poder experimentar. Vamos ver se tá bom. Eita! Tem que fazer de conta que tá bom. Corta, porque queima a boca? Queima a boca também. Infeliz não sabe nem soprar, né, gente? Vamos experimentar, ó. Dá pra aparecer os amendoizinhos, tá? Vou soprar, né? Que eu não sou trouxa. Gente, faça esse carilho na casa de vocês. Tá maravilhoso. Se você gostou dessa receitinha, pra engolir, deixa os comentários, curte a nossa página, compartilha, se fez sentido pra você, compartilha aí com seus amigos, né? Muito obrigada por nos acompanhar. E faça. Você não precisa comer carne todos os dias. Você pode inventar e fazer esse carilho vegano, muito saboroso, muito nutritivo, pra você e toda a sua família. Grande beijinho a todos, matando aí, bye, bye!